E aí, voltamos com mais Total War Three Kingdoms. É o seguinte, aqui tem um território que precisa ser meu, mas não antes eu preciso fazer uma emboscada pra impedir esse cara aqui. Enquanto isso eu subo aqui com o Guan Yu pelas terras que são minhas aqui, ignorando qualquer compromisso com diplomacia. Aqui é mais rápido, na real dá pra subir por aqui. Eu vou subir com o Guan Yu na marcha, porque senão a gente vai demorar muito pra chegar ali. E demorar muito é uma coisa que a gente não quer. E eu tava pensando, o Yuan Shao é burro, né? Burro, 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 burro. Ele se ferrou. Eu vou só ir direto pro território do Salsal agora com esse meu exército aqui e vou deixar ele se ferrar. Vou deixar o Yuan Shao se ferrar sozinho, mano. Ele não é mais minha responsabilidade agora que ele saiu da aliança, né? Propor unificação. Deixa eu ver. Ninguém. Apoiar independência. Deixa eu ver. Ele não vai querer. Acesso militar. Ah, pacto de não agressão. Paz. O Liu Zhang lá atrás quer paz comigo. Vamos fazer paz com ele? Comércio e casamento. Não tem ninguém que você quer casar, né? Tornar Liu Zhang meu vassalo. Ele vai querer... Dinheiro, comida... Um item... Será? Vamos lá. Não, 42 de comida por turno. Eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. Vamos vassalar ele? Nós vassalamos simplesmente o reino... O maior reino do oeste. Nós simplesmente vassalamos o maior reino do oeste da China. Pronto. Caramba. Agora a gente não tem mais problemas com o Liu Zhang. Liu Zhang. Vem aqui. Vamos lá, meu vassalo. Entra em guerra junto comigo. Contra o reino de Wei. Vamos lá. Pronto. Agora o Liu Zhang é obrigado... A destruir os nossos inimigos junto com a gente. Guerra também contra o Mateng ali do lado. Pronto. Eu não vou mandar ele destruir... Eu não vou mandar ele destruir ninguém que eu não queira. Acho que só o reino de Wei. O resto eu não vou mandar ele fazer nada aqui embaixo. Vamos vir aqui negociar. Coordenação de guerra. Toma essa terra aqui. Pronto. Começa tomando essa terra aqui. O Gong Du é um fracassado. Não tem o que fazer. Deixa ele pequenininho ali e é isso aí. A gente ficou com pouca comida. E a gente vai pagar um dinheiro pra ele por turno. Mas não tem problema não. Vamos melhorar a alíquota aqui. Que a gente resolve esse problema. Vamos lá. Vamos passar. Não tem o que fazer. Vassalamos um cara gigantesco agora. Agora ferrou para os caras. Hansui está sendo atacado. Ah, obrigado. Ele quer me ajudar. Ele quer ajuda contra Jimmy e Nui. Quem é essa mulher? Quem é essa tal de Ji? Ah, tá bom. Ah, tá bom. Nunca vi tanta guerra. Ok, acabou. Essa diminui... Essa mulher, se ela estiver no lugar errado... Ela vai apanhar. Nosso oponente não nos atacou. Nosso oponente não atacou a gente. A gente não conseguiu entrar aqui na cidade. Vamos vir aqui. Eu vou continuar aqui pra fazer uma emboscada. O inimigo não atacou a gente, cara. Filho da mãe. Vamos vir aqui. Esse aqui já é território do cara, né? Deixa eu ver... Quanto que eu posso... Eu vou ficar parado aqui. Eu não consigo fazer o que eu quiser. Eu preciso emboscar. Vamos vir aqui. Se esse cara atacar a gente... Ele vai ter que lidar com todo esse exército aqui. Vamos continuar vindo pra cá com o Guan Yu. Eu poderia reconvocá-lo e convocá-lo aqui em cima. Mas eu não tenho... Eu não tenho pressa. Olha o território do Liu Zhang, cara. O cara é o rei do oeste. O cara é simplesmente o cara mais forte que tem aqui. A gente vassalou simplesmente o herói da história. O herói do oeste. Vamos ver aqui. Esse cara não consegue passar daqui pra cá. É impossível, né? Mas eu consigo vir pra cá e atacar essa... Pastilha no próximo turno. E o Antan, eu acho que eu posso fazer a mesma coisa. Mas vamos fazer um negócio? Vim pra cá. Tá aqui, dá pra vir pra cá? Não dá. Foda. Foda. Pera aí. É complicado isso aqui. Complicado. E o Anxiao não vai me deixar passar. Eu acho que eu deveria passar a força aqui. Ignorar e passar. Esse cara aqui é fraco. Esse cara é fraco. Eu deveria ignorar e passar. Vamos ver se ele me dá acesso militar aqui. Só quero acesso militar, cara. Ele quer território. Ele quer essa cidade aqui. Ah, eu posso dar essa cidade pra você. Tá bom. Lo Yang é tua. Pega. Tá bom. Lo Yang é tranquila. Não vai ser uma perda grande pra gente não. Tá tranquilo aqui. Embora a gente não recupere mais vida nesse território aqui. A gente pode tomar essa passagem fácil, fácil no próximo turno aqui. Cadê os turbantes amarilos? Derrota esmagadora. Recua. Ficaram um pouquinho poderosos. Vamos recrutar mais espadachins aqui. E vamos recrutar um cara aqui. Pronto. Recruta esses malucos aqui. Os quatro carinhas. Pronto. Próximo turno a gente ataca esse maluco e acaba com ele. Eles têm um dinheiro bom aqui. Vamos fazer um porto que dê renda de comércio. Vamos fazer isso aqui. Imposto tá alto. Vamos diminuir um pouco porque não tem inverno pra se preocupar. O inverno é o problema. Quando vier o inverno a gente aumenta. Vamos lá. Vamos passar. Esse cara nos atacou, é? Derrota incontestável. Será que teremos a revanche do Shang-Pu com o Zhao Yun? O cara é resistente pra caramba, doido. O que que isso aqui é uma... Deixa eu recuar. Ok. Ah lá, Yuan Shao fez tratado de paz com o meu vizinho. Beleza. Eu recuei com esse exército aqui porque eu não sabia se eu poderia vencer. Mas o Huangai eu acho que eu venço. Vamos lá. Batalha noturna. Vamos lá, vamos lutar com ele. Let us end this motherfucker. Aê, vamos lá. Eu vou vim com o Zhang Fei aqui. E com o Zhao Yun. Eu acho que eu consigo vencer... O Huangai com o Zhao Yun. Talvez seja uma boa fazer um duelinho, né? Olha o Zhang Fei duela aí. O que que vocês acham? Deixa eu ver aqui. O Zhang Fei duela é um problema? É melhor o Zhao Yun duelar. O Zhang Fei duelar é um problema grande. Fora do alcance. Vamos lá. Vamos duelar com o Huangai. O que que eu ia falar? O Zhang Fei é um problema duelar porque ele é tipo... Ele é o nosso cara que vai levar a cavalaria, né? Então ele duelar é um problema. Vai lá, Zhao Yun. Humilha. Oprime. Causa um daninho em área aqui. Toma chamas da Fênix, trouxa. Tem que ficar usando esse debuff. Esses caras vão vir pra cima? Eu vou pra cima deles. Acabou minha munição, eu já consigo matar. Olha isso, mano. A gente já tá ganhando os caras aqui. Já tamo ganhando o Huangai aqui. Consegui passar por trás das linhas inimigas aqui. Eu não vou usar o Bramido, o Rugidão aqui, porque vai prejudicar os... Qualquer tentativa minha de lutar ali depois. O Rugidão tem que ser utilizado no meio dos inimigos ali. Beleza. Vamos destruir todo mundo aqui. Com Zhao Yun. Zhao Yun é irmão do Zhao Yun. Nada a ver, né? Mas o nome é parecido. O nome é parecidinho, mano. Não tem nada a ver. Beleza. Dá porrada aqui nos caras com Zhao Yun. Tem um monte de gente com um nome parecido no Total War 3 Kingdoms. Chinês, né? Fazer o quê? Ah, vamos lá. Essa formação aqui arredondada é a mais escrota que tem. Pronto, usei a habilidade aqui. Vamos ver o que acontece. Parece que eu botei todo mundo pra correr aqui. Botei todo mundo pra correr. Parece que funcionou. Todo mundo correu aqui com um grito. A torre dos caras é nossa agora. Esse cara não morre. Vamos vir pra cá. Zhao Yun caiu do cavalo, que é o imbecil. Pronto, causa um dano bom aqui. Usando fake é o do cavalo também, porque o jogo é troll. Eu odeio isso, cara. Tava tudo indo certo, cara. Eu odeio o caio do cavalo, mano. Bom, tá na hora de trazer meu exército cá pra baixo, já que o inimigo não veio pra cima de mim. Aqui a gente tá ganhando. Usando fake tá dando porrada. Pronto. Vamos lá. Charge aqui. Maluco, Zhao Yun tá peitando três unidades de elite aqui. Ele é muito forte, esse cara. Vamos pra cima com o Zhang Fei. Eu pretendia fazer uma batalha meio, sabe... Tranquila aqui. Mas os caras não me deram opção. Vamos vir pra cá. Pra longe. Pra não morrer ninguém. O exército tá vindo aqui. Chamas da Fênix já, já. Chama em área com o Zhang Fei. Ó. Olha isso, cara. Pronto. Usa o skill. Fogo da Fênix. Pronto. Deu um dano bom. Charge esses caras aqui. A cavalaria meio que vai caindo, droga. Recua pra cá. Caraca, mano. Os dois sozinhos tão matando o exército inimigo. Eu não sabia o quão poderoso eram meus generais até agora. Sai da formação todo mundo. Vem pra cá todo mundo. Quem tá fazendo os caras ficarem lutando pra sempre é o merda do... É o merda do Zoyu aqui. É ele. É ele que tá fazendo isso. Senão o exército já deveria ter fugido já. Vamos charmear esses machadeiros aqui. Porrada em área. Toma. Acertei ele, mas não vai matar. Infelizmente não mata esses caras, mano. Essa habilidade de dar dano com a palma... Ah, derrubou. Caramba, eu não acredito. Não acredito que derrubou o cara, mas derrubou. Vamos acabar com esses lanceiros aqui. Muralha de escudo? Não interessa. Vai morrer todo mundo. Não importa. Vai morrer todo mundo aqui. Nossa, olha o dano que o Zanfei dá, mano. O quão rápido os caras são destruídos aqui. Guarda do tigre. Essas unidades são bonitas, hein. Beleza, acabamos com eles. Acabou. Ah, cara. Que foda. Acabamos com os caras. XP é o que não faltou nessa batalha aqui, hein. O que não faltou aqui foi XP. Ok. Veio o inverno, cara. Depois da batalha. Olha, Ruangai. Já faz um tempo que eu tô duelando com você na tentativa de capturar você. Eu acho que eu desisto. Eu vou te matar. Desculpa aí. Não consegui capturar você. Eu vou te matar. Sinceramente, mano. Eu nem sei se valia a pena tanto assim tentar... Tentar capturar o Ruangai, porque... O cara é praticamente invencível. Vamos ficar aqui fazendo a muralha aqui. Se atacarem a gente, vão ter que brigar com a gente. Tive que matar o Ruangai. Não tive escolha. Tentei capturar o cara três vezes. Não deu pra capturar. Acredito que porque ele ser um membro importante da facção, ele nunca vai aceitar ser capturado por mim. Ele nunca vai querer me servir, né? Tem essa parada no jogo. Vamos vir direto pra cá. E o Anshal tá fazendo o cerco aqui, mas eu vou ajudar ele. A capital tá logo aqui do Salsal. Eu tô quase tomando a capital pra mim. Vamos tomar essa passagem aqui. Vitória pírrica. Vamos tomar ela logo, vai. Não vou ficar enrolando, não. Perdi um monte de soldado, hein? Sacanagem. Sacanagem, velho. Sacanagem. Vamos lá. Aumenta a alíquota. Pronto. Agora eu vou ter que aguentar aqui. Esse cara não consegue chegar aqui. Eu vou ter que segurar essa passagem aqui, o melhor possível. Pra conseguir lutar contra esses caras. Vamos vir pra cá pro território do meu aliado, do Anshal. E vamos fazer uma emboscada aqui. Se essa mulher descer, ela vai apanhar pro meu exército que tá aqui. Cara, o Salsal tá se recuperando, cara. O maluco é um verme. Você não pode deixar vivo ele. O cara se recupera. Vitória incontestável. Olha. Ó. Vai, filha. Libera, libera. Pronto. Dinheiro, união. Mata aqui. Não vai querer me servir, mas mata. Dinheiro, união. Eu queria poder recrutar uns caras dos turbantes amarelos. Eles nunca aceitam servir a gente. Eles nunca aceitam nos servir. É engraçado. Bravura. Isso aqui é muito bom. Deixa eu ver. Talvez eu suba? Não sei. Não sei. Acho que eu vou reconvocar essa comitiva aqui. Não é mais necessário aqui. Tá. Vai ocupar... Vai gastar dinheiro à toa. Aqui é bom dar upgrade. Dar upgrade em umas cidades que estão... Um pouco desenvolvimento ajuda a gente pra caramba. Tomamos aqui. Lutamos com o maluco. Ah, a gente tá emboscando aqui, né? A Sun Ren tá ali embaixo. Eu posso vir pra cá. E tomar essa fazendinha pra mim. Será que eu consigo? Ai, ai, ai. Todos os meus exércitos estão... A Sun Ren não veio pra cima, não? Caramba, tu não veio pra cima, mano. Ela ficou parada, cara. A cidade aqui, eu acho que eu posso vir até aqui com você. Que ela não consegue me atacar. Vamos ver. Vamos lá, emboscada. Se ela tentar subir aqui pra pegar meu exército ali em cima, ela vai apanhar. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a ordem pública desse lugar com tarefa. Esse cara consegue? Menos corrupção? Vamos lá. Vai lá, maluco. Menos corrupção. Me ajuda. Help me. Help me. Vamos passar. Derrota incontestável? Será? Vamos recuar, vai. Eu acho que eu peito dois. Eu peito dois. Eu não peito... Nossa. Complicado, cara. Vamos salvar. Os inimigos são muito mais fortes do que a gente, cara. Cacete. Vamos lá. E vamos lá. Simbora. Eu vou ir com todas as cavalarias. Eu vou pra cima do meu inimigo com todas as cavalarias que eu tiver. Eu vou tentar arrancar a vida dos caras, duelar, fazer o que eu conseguir, o diabo ali. Vou duelar com o Liu Bei, vou duelar com o Zhang Fei, todo mundo que estiver aqui. Vamos tentar fazer o exército inimigo. Vamos tentar fazer o exército inimigo correr, que nem a gente fez na batalha passada. E sobreviver a essa batalha, porque perdeu aqui e acabou. Perdeu aqui e acabou. Zhaoyun. Tem uns caras que não querem duelar. Vamos ver. Não quer duelar, não quer duelar, não quer duelar, não visível. Caramba, hein? Vamos vir pra cima desses caras aqui. Não pode cair do cavalo, né? Aquela parada. Caiu do cavalo, morreu, cara. Vim pra cá. Liu Bei bufa os caras com resistência. Se eu fosse atrás do exército de trás, hein? Tipo, matar o Zhaotai. Nossa, aquele cara tem 40 de dano, ele é muito forte. Que isso, 40 de ataque. Aquele cara é muito forte, doido. Que isso, que ignorância. O Zhang Pu perde pra mim. Mas eu tô com medo de duelar com ele de novo e perder mais um duelo, que nem daquela vez. Vamos lutar com esses inimigos aqui. O Zhaotai é muito forte. O cara vai acabar com o meu personagem. Será que eu venço esse cara aqui com o Wangai? Liu Bei vence alguém? Vamos bater nesses caras aqui, mano. Melhor coisa que a gente faz é dar porrada aqui. Faz uma briga de... Briga de cavalo aqui. Sem precisar duelar. Acho que não dá, não. Recua, recua. Muito comandante aqui e muito cavalo preso. Nesse lugar aqui. Olha os três lutando, cara. Muita ignorância. Vamos matar esse mais fraco aqui. Esse mais fraquinho vai ser o primeiro a cair aqui. Vamos lá. Ativa isso aqui. O cara vai ser o primeiro a cair, mano. Pronto, já caiu. Fraquinho, já caiu. Não vou pra cima dele. Vou matar o Shang-Pu. Esses cavalos aqui eu acho que eu consigo utilizar a habilidade do Bramido aqui. Vamos ver. Pronto, bota geral pra correr aqui. Botamos geral pra correr. Perfeito. Perfeito. Corre pra cima do cara aqui. Geral correu. Todos os cavalos correram. A gente acabou com metade do exército do nosso inimigo aqui nessa brincadeira aqui. Vamos lá. Vamos lutar aqui. O Zhao Yun tá quase morrendo, cara. Ele apanhou muito. Usa o escudo aqui com o Liu Bei. Só sobraram os estrategistas do lado do inimigo. A gente tá ganhando. Vamos pra cima daquele merda lá. Olha isso. O cara tá voltando. Eu vou derrubar ele. Caramba, tamo conseguindo, mano. Não acredito. Tá dando certo aqui, ó. Ah, tomara que não falte luz. Se faltar luz, eu tô ferrado, mano. Que eu tô gravando diretão. Não pode faltar luz, galera. Deixem um comentário aí. Que não falte luz em Bangu. Senão eu não sei se eu vou conseguir postar vários episódios dessa série, mas não. Beleza. Conseguimos estragar o exército inimigo do melhor jeito possível. Tanto o maluco aqui, o Zhang Fei, quanto o Zhao Yun estão exaustos. E eles vão precisar descansar agora. O fôlego desse cara ele renova, né? Porque ele é forte pra caramba. Mas os outros, mano... Zhao Yun apanhou. Os inimigos estão vindo pra cima da gente agora. Agora é com o nosso exército. Agora é com a qualidade de nossa composição aqui. Nosso exército dos soldadinhos. Diamante. Pra quem não sabe, a formação de diamante dá evasão em massa, né? Então eu simplesmente não vou morrer. A cavalaria não vai morrer se tiver com essa formação aqui. Vem pra cá, você. Você fica aqui. Zhao Yun fica aqui atrás. Porque não sei se eu vou precisar de você. Vem pra cá, pra trás, os cavalitos. Talvez eu vá usar os cavalos. Não sei. I don't know. Tem uns caras tentando fugir aqui, meio com medo. Vamos pegar o Liu Bei, que ainda tá aquecido. Esses caras aqui vão fugir, eu acho. Vamos pegar o Liu Bei, que tá aquecido. E vamos usar ele na porradaria aqui. Junto do Zhang Fei aqui. Vamos lá. Se eu conseguir matar dois comandantes inimigos. Sejam eles... Fracos ou fortes. Aqueles lá que estão lá em cima. Eu recupero a vantagem. Eu preciso derrotar o que tá com a vida baixa. O Yu Fan. Vamos lá, Yu Fan. Vamos lá, Yu Fan. Corre não, maluco. Não corre de mim não, trouxa. Vou te pegar. Eu vou te pegar, desgraçado. Olha isso, cara. O cara é bom, mano. O cara é bom no Fujitsu. O cara é um ninja. Morreu. No que derrubar esse cara, a gente corre. Derruba e sai. Não deu. Droga. Quase, hein? Arqueiro. Vamos derrubar os arqueiros aqui. Bota um pra correr, vai pro outro. Esse daqui do fundo, que tá sozinho. Cuidado. Boa. Perfeito, maluco. Morre. Matou. Tomou, trouxa. Tomou, otário. 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 Ó, esses caras aqui com o bônus de flecha explosiva vão morrer também. Defensores da terra. Morre tudo. Não deixa atirar bomba na gente, não. Mata aqui. O Zhang Fei é tão foda que ele não perde. Ah, não. Quase caí do cavalo. Quase que eu caí do cavalinho. Quase que eu caí do meu potrinho. Vamos lá, vamos capturar esses malucos aqui, mano. Não dá pra deixar vivo, não. Derruba esses merda aqui. Derruba esses caras. Derruba. Boa. Derruba o outro agora, acabou. É nosso. Beleza. Eu não vou usar esse cavalo aqui pra... Pra ficar indo pra cima. Uma hora a gente vai matar os caras na troca. Nossos arqueiros são mais poderosos do que as milícias. Milícias de arqueiro deles. Sério, mano? Cercaram a gente aqui? Vamos vir pra cima desse cara aqui. Será que eu acerto ele com essa habilidade aqui? Eu vou errar. Eu vou errar. Eu nunca vou acertar ele. Beleza. Os caras estão tudo morrendo aqui. Não, eu não acredito, mano. Os caras não morrem. Vamos vir pra cá. Os caras não conseguem matar um simples inimigo ali, cara. Paradinho ali, tipo, tomando... Todas as skills ali. Charge aqui. O que que o charge dos caras deu certo aqui, hein? Complexo. Complicado. Eu acho que aqui eu consigo defender com o Zhao Yun. O Zhao Yun dá conta de defender esse lado aqui. E você pra cá. Aqui a gente tá ganhando. Os inimigos não tão tankando, não. Embora... Olha isso, cara. Deixa eu andar, filha da mãe. Ele travou meu personagem. Meu personagem tá parado. O Liu Bei tá parado aqui. Liu Bei não consegue chargear aqui. Vamos vir aqui. Vamos chargear aqui com o Zhao Yun. Usa a lança. Usa as chamas da Fênix. Pronto. Volta pra cá, pra dentro. Quando o inimigo fugir... A gente vai pra cima dele. Olha isso, cara. Beleza. Vamos acabar com essa milícia aqui. Charge aqui. Charge aqui. Charge aqui. GG, maluco. Todos os exércitos. O problema de fazer essas batalhas aqui, que a gente luta contra um monte de exército... É que a gente fica fraco na próxima batalha. Se tiver uma terceira, né? Se tiver uma terceira batalha aqui, ferrou pra gente. A gente vai apanhar muito. Beleza. Matamos aqui. Finaliza esse inimigo escroto aqui. Tem um cara full HP aqui, mano. Tem uma unidade de... De... Como é que é o nome? Lanceiros full HP ali, doido. Vamos matar aqui. Terminar de matar o comandante dos caras ali. Que é a única maneira de a gente fazer alguma coisa de witch aqui. Vem pra cá. Mata aqui. Olha isso, cara. É muito chato de ficar lutando com esses caras aqui. Esse cara aqui faz eles lutarem até morrer, cara. Vamos derrubar esse merda aqui. Eu preciso te derrubar, cara. Você tá me enchendo o saco. Ajuda, Zhao Yun. Que o maluco não quer morrer, cara. Eu vou pra cima daqueles guardas do tigre lá com a minha cavalaria aqui. Olha isso, cara. O cara só não morre. Ele tem, tipo, a moral infinita. Vamos lá. Morreu. Não acredito, cara. Que demora, velho. Que demora pra matar esse cara? Vamos finalizar esses guardas do tigre aqui. Matar o máximo que a gente conseguir pra não ter problema. Foda, mano. Batalha foda. Olha a demora que eles levam pra morrer. De tanto resistente que eles são. Os caras não morrem não, doido. 58. Os caras são fortes. Eles caem no chão, levantam. Caem no chão, levantam. Demora muito a morrer. Os nossos soldados estão fugindo deles. E eles não estão morrendo. Mano, na moral, morre logo. Tipo, é só morrer, tá ligado? Qualquer dificuldade de morrer. Vamos usar os generais aqui. Melhor maneira de conseguir ganhar. Acho que tamo conseguindo agora. Pronto. Menos uma guarda do tigre na próxima batalha. Alá. Maluco. Yufan captura. Saltai. Ó, esses caras... Eu vou matar, vai. Eu passei muito tempo sendo bonzinho com vocês. Vocês não querem me servir. Então, vocês vão tudo morrer. Emboscada bem-sucedida contra a Sun Ren. Batalha noturna, é claro. E vamos lutar contra a princesa. Será que eu consigo capturar o irmão dela? E vamos lá, emboscada. Eu já ativei pra dar os tiros aqui. Vamos lá. Venham pra cima, trouxas. Será que eu consigo duelar com a... Uai, por que que vocês tão correndo? Oh, eu ativei a parada aqui errada. Ah, 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 ah. É sempre assim. Eu sempre esqueço o negócio. Duelar com o San Kuan é difícil. O San Kuan mata. Vamos vim pra cá com o velho. Com o Pan Tong. Vamos vim aqui. Vamos vim aqui com os cavalitos. Vamos atacar a bola de fogo em todo mundo lá. Os arqueiros tão apanhando que nem pro xiranha, né? Vamos atacar aqui. Recua com os arqueiros e segura o avanço dos desgraçados aqui. Sai daqui com os cavalos. Sai daqui com os cavalos pra não flotar. Acho que derrubamos o irmão dela, da San Kuan. Tecnicamente derrubamos o irmão dela, coitada. Ataca aqui. Vamos impedir ela de usar as habilidades... Nossa, derrubaram a Lady Mi. Ela derrubou a Lady Mi, cara. Ela derrubou a Lady Mi porque ela tem uma habilidade muito forte. E ela tava em frenesi também. Desgraçada, cara. Recua pra cá. Recua pra cá pra evitar essa merda aqui. A floresta tá pegando fogo. Vem mais pra cá todo mundo. Vamos vim pra cá. Lanceiros vêm pra cá. A gente tem que sair desse fogo aqui, cara. Os caras atacando coisa na gente aqui vai ser foda. Eu dei mole com a Lady Mi, cara. Ah, perdemos a Lady Mi de bobeira aqui. Esse cara... Olha esse cara vindo pra cima. Vai morrer, Lufan. Esse cara tá desesperado. Desesperadaço pra lutar aqui. Vamos vim pra cá. Acabamos com os inimigos aqui. Olha isso aqui, cara. A Sun Ren voltou, doido. Beleza, acabamos com os inimigos ali. Ataca aqui. Não temos escolha a não ser destruir os inimigos. que sobraram aqui. Vamos mirar ali. Olha esse cara. A Sun Ren tá botando todo mundo pra correr. Ela é forte, mano. Que ignorante. Eu quero capturá-la. Acho que acabou. Vim pra cá. Acabou. Lady Mi se machucou. Mas tá tudo bem. Vamos lá. Aê. Ela tem resiliência. Embora o outro tenha assumido no lugar dela, ela tem resiliência. Ok. Ela fez tratado de paz. Cara, eu vou acabar com vocês, na moral. Eu consegui muito item depois da batalha. Muito item. Personagem inimigo morto. Olha. Dá pra matar uns caras aqui. Deixa eu ver. Será que não seria bom? Personagem inimigo morto. Pronto. 2K. Vapo. Passa. Passa o rodo no personagem inimigo ali. Vamos tomar essa região aqui. E a capital do reino de Wei vai estar mais próxima. Beleza. A capital agora tá mais perto da conquista. Aqui só tem gente fraca. Interessante. Vamos quebrar esse cara na porrada. Beleza. Vitória. Você é meu. Vou te matar. Tá me dando problema demais. E essa... Dá pra atacar? Boa. Exigir rendição. Não funciona. O cara ali tá morto. Vamos matar de fome? Deixa eu ver. Eu não tenho arma de cerco. Mas eu posso matar ele de fome. E eles me atacarem no próximo turno. Eles vão se prejudicar. E eu vou tomar esse lugar aqui. Cara, eu pensei que eu fosse perder. Eu pensei que eu fosse perder. Para as personagens aqui. Sunren tá fraca. Eu deveria destruí-la. Será? Batalha noturna. Vitória incontestável. Ela não cai. Ela é muito forte, cara. Que ignorante. Ela não caiu, não. Ah, caiu. Ah, destruí o exército dela. Vem você, mulher. Comandante. Você é o pôr de nível. Vamos pegar fogo com... Vamos pegar dano com as suas unidades. Derrota. Acirrada. Eu ganho isso aqui. Continua o cerco. Vamos fazer aqui umas paradas de... Arma de cerco, né? Estamos quase acabando com o nosso oponente, galera. Capital dele tá logo ali. E o inimigo meio que fez uma... Olha o que ele fez ali, cara. A gente vai brigar, seu merda. Deixa eu ver essa fazenda aqui. Fraca. Deixa eu ver a visão de mapa. É o campo de batalha, né? Eu vou matar vocês de fome. Vocês estão ferrados. Eu não vou atacar agora, não. Vou deixar vocês morrer um pouquinho de fome aí. Aqui eu acho que eu vou só... Me defender. Nosso inimigo aqui não nos atacou. Vamos acabar com eles aqui? Me dá essa fazenda pra mim? Trouxa. Essa é minha fazenda. E você? Armadura boa pra você? Nem pensar. Deixa eu ver. G da guarda imperial. Acho que é a melhor armadura que tu pode colocar. E esse cavalo aqui é bom para quem? Zhang Fei tem cavalo bom? Tem, tem. Tem cavalo bom. Vou colocar nesse cara aqui. Pronto. Instinto. Perfeito. Deixa eu ver a armadura. Perfeita. Cota inflexível. Esse cara é o mais poderoso do universo agora. Agora esse cara é o bicho mais ignorante da China. Ganhei uma concubina. Interessante. Concubina é pra fazer sexo. Deixa eu ver. Eu preciso ficar um turno aqui parado com esses exércitos aqui pra não perder ninguém. Se eu andar eu vou só morrer aqui. Talvez eu devesse vir pra cá. E ruxar um ataque. Ali no território dos caras. Vou pensar. Vamos fazer um porto pesqueiro aqui. Quanto mais comida melhor. Vamos diminuir a alíquota. Pro inverno não nos atrapalhar. Vamos lá. Tô quase pegando as unidades do mandado do céu. Menos corrupção. Menos custo de administração de povoado. Eu acho que é pra cá. Vamos vir aqui. Aí daqui a gente pega aqui. E aí sobe aqui. Eu acho que é isso. É a única upgrade da árvore de upgrades que vai me ajudar de verdade. É o mandato do céu. Aquelas unidades ali vão fazer diferença. Maluco, você quer fazer negócios comigo? Negócios ou prazer? Negócios. Vamos lá, Malu. Eu não quero ter que tretar com você. Então eu prefiro fazer negócios. Pacto de não agressão nem faz diferença. Eu posso fazer paz com um monte de gente aqui. Mas eu vou destruir todo mundo. Sai fora. Vamos lá. Nos atacaram. Derrota incontestável? Eu acho que não, né? Vamos salvar. E vamos fazer uma batalha ferrada. Vamos duelar. Vamos acabar com todo mundo. E vamos lá. Eu já posicionei todo mundo aqui. Eu vou já duelar. Porradaria franca. Será que eu consigo acabar com esses malucos aqui? Eu preciso duelar com um deles só. Acabar com um general. Não quer duelar. Outro. Ah, os caras não querem duelar com o... Ou fodendo o Weiyan. Eles vão perder. Toma pedrada, então. Vai tomar pedrada, então, trouxa. O que é duelar comigo vai perder. Comigo é assim. Comigo é assim. Ou duela comigo, ou duela comigo. Tem um monte de gente fora do alcance aqui. Vamos ficar aqui, escondido aqui. Vamos dar um porradão em área aqui. Vai pegar em todo mundo. Vamos vir pra cá. Eu acho que eu consigo vir pra cá e matar os arqueiros inimigos. Vou derrubar essa mulher aqui. Não, não consigo. Por que essa mulher não é lendária, hein? Eu nunca entendi por que a Xiao... A Xiao Xiao, ela não é lendária. Ela deveria ser lendária. Acho que ela nunca foi guerreira. Se a gente considerar a história, né? Ela nunca deve ter sido uma guerreira pra ser lendária no jogo. Vamos sair do rio aqui, pra não ficar prejudicado pela lentidão. Ataca todo mundo aqui. Ataca esses caras aqui. Estão tomando pedrada já. Vai todo mundo correr. Sai do rio pra não se ferrar. Eu esqueci desses caras aqui. Vem pra cá os dois, né? Deixei uns caras lá em cima, sem querer. Vem pra cá todo mundo. Vai ter arqueiros esperando vocês, meus inimigos. Agora eu acho que a melhor coisa é charchar de volta aqui. Vamos vir pra cá, pra dentro. Vai voar pedra aqui. Aqui os caras tão passando pelo... Nossa, os caras vão ser humilhados no fogo aqui, mano. Na moral. Não vai sobrar inimigo vivo aqui. Vamos lá, meter flechita de fogo lá. E você aqui. Você aqui. Ataque esses merda aqui. Agora sim, maluco. Só flechida de fogo voando aqui. Aqui acho que geral vai fugir. Não tem o que fazer. Foge logo. Foge, maluco. Pronto. Ataca aqueles caras ali. Vamos ir pegando os malucos pela lateral, né? É o jeito. Vira aqui. Vira aqui. Ô, caralho. Informação. Nossa. Tinha uns malucos invisíveis aqui. Por que que tinha uns caras invisíveis aqui? Vamos dar a volta aqui. E vamos pegar a Xiao Xiao e o restante que tá ali. Acho que a flecha de fogo segura aqui. Tenho quase certeza. Ataca. Pronto. Matamos essa milícia de Ji aqui. Essa milícia de Ji, ela não aguenta lutar contra esse exército aqui. Vira pra cá, vocês. Vem você pra cá. Eu vou atacar esses malucos aqui que tão com espada, né? Vou atacar os lanceiros com espadachim. A melhor coisa que eu faço. Vim pra cá. Cadê? Mata aqui. Não vou pra cima dos lanceiros que eu não sou trouxa. O comandante inimigo deveria estar aqui, mas ele sumiu. Por algum motivo, ele desapareceu. Tem um cara aqui, ó. Aceita duelo? Vamos duelar com ele. Os demais personagens estão tudo lutando aqui. Vamos lá. Defesa perfeita aqui, maluco. Aqui eu vou atirar lá na frente. Atira lá na frente também. Acho que é isso. Olha aqui. Do nada, dois caras aqui, maluco. Vem pra cá. Mata esse cara com um porradão no duelo aqui. Mata os arqueiros um por um aqui. Eu não vou duelar. Eu não vou duelar com esse cara. Venci o duelo. Pronto. O Wei Yan venceu. Maluco. É muita brutalidade aqui. É muita brutalidade aqui nesse jogo aqui. Faz aqui. Faz a formação certinha aqui. Beleza. Conseguimos aqui segurar. Dá pra duelar com aquele maluco ali? Não sei se dá pra duelar aquele merda ali, cara. Vamos vir aqui. Caramba, eu não sei como a gente tá aguentando esse jogo aqui, cara. Vamos duelar com esse cara aqui, mano. O cara quer ficar preso aqui. Quer ficar aqui duelando. Quer ficar aqui brigando, mas não quer duelar. Beleza. Ataca aqui. A flechita de fogo vai destruir nossos inimigos eventualmente. Eles nem chegam. Eles nem conseguem. É tanto tiro de supressão que os caras não aguentam. Vamos ir atrás dessa mulher aqui. Eu acho que ela morre. Volta todo mundo pra cá. Vamos atrás dos guerreiros lanceiros aqui. Eu acho que esse cara aqui consegue pegar ela. Vamos lá. Porradão no chão pra finalizar o cara. Pronto, caiu. Vencemos dois duelos. Maluco. Belíssima batalha. Perfeita. Será que ele consegue pegar ela? Vamos lá. Se ele conseguir pegar ela, é full vitória aqui. Mas ele não vai conseguir, não. Ele tá muito cansado. Será? Duvido, mano. Ela também tá cansada. Não, ela tá aquecida. Não vai pegar, não. Não vai pegar, não. Uma porrada. Uma lapada. Um peido. Um peido nela. Ah, filho da mãe. Um morreu. Os outros a gente ganhou. Será que dá pra capturar ela? Nossa, pegamos uma armadura boa. Ih, esse cara é lendário, mano. Venha. Beleza. Atacaram a gente aqui. Derrota a cirrada. Vamos lá. Salva. Vai ser defensivo aqui. E vamos lá. Eu vou vir pra cá bonitinho com o meu pessoal aqui. Eu preciso da visão dos meus inimigos pra poder fazer uma formação bonitinha aqui embaixo. Vamos lá. Eu só preciso enxergá-los. Eu não preciso de mais nada. Essa mulher que é nível 3, ela perde pro meu personagem. Ou não. Acho que não perde, não. Acho que a Lady Mi mata ela. Então, vamos lá. Não quer duelar. Beleza. Deixa eu ver. Fora do alcance, eu não vou duelar. Já que você não quer duelar, então eu não vou duelar. Tá bom. Vamos usar a Lady Mi pra fazer um estraguinho lá? Talvez valha a pena. Quando eles chegarem no range, a gente dá uns tiros. Ué, por que que isso aqui saiu da formação? Que estranho. Acho que nem tava em formação, né? Vamos lá, Lady Mi. Porradaria nos machadeiros. Não fica parada, não, burra. Aê. Pronto. Fica parada, não, escrota. Nojenta. Vamos lá. Pô, a Lady Mi tá ficando velha, não tá? Logo, logo as crianças vão ter idade pra lutar. Aí eu vou ter uma reposição na facção de filhos. Vamos ficar parada aqui no caminho dela. Vamos botar esses... Esses caras aqui. Esses caras aqui. É muito foda lutar contra esse tipo de unidade. Essas cavalarias roubadas. Mata aqui. Ataca aqui. Ataca aqui no meio. Enquanto os inimigos vão tomando pedrada, ela vai comendo a moral deles aqui, né? Ela bem parece uma esposa mesmo, né? Enquanto os outros vão apanhando, ela vai destruindo o psicológico dos caras. Dá pra duelar com essa mulher aqui, mas eu não acho que é uma boa ideia, não. Vamos lá. Faz a defesa aqui. Eu vou chargear esses lanceiros aqui. E meio que acabar com eles antes deles chegarem no meu exército. Já segurei todo mundo com a Lady Mi. Ah, volta pra cá. Não deu certo o charge, porque tacaram fumaça ninja no chão. Taca eram aquelas bombas ninja no chão. Pra cá. Eu vou vir pra cá. Vocês estão ferrados agora. Beleza. Vocês pegaram o cara errado aqui. Charge aqui. Olha isso, cara. Perfeito. Pera, mas os cavalinhos vão tudo correr aqui. Não cai do cavalo não, Lady Mi. Se você cair do cavalo, a gente morre. O capitão de infantaria não tanca os caras correndo pra cima e batendo aqui. Vamos vir pra cima aqui. Recusa, duelo. Recusa a qualquer duelo que a gente tenha a chance de perder. Vamos atacar aqui. Vamos atacar aqui. Vamos atacar aqui. Vamos atacar. Ataca aqui. Eu acho que meio que tá... Meio que a gente não tem escolha, né? Vamos acabar com essa... Com essa senhora aqui. Caramba, conseguimos. Bonita essa batalha, hein? Vamos acabar com ela aqui. Tomamos a cidade da... Mais uma capital dos nossos inimigos aqui. Mata ela, captura, destrói. Desmunheca, mata, destrói. Meu Deus do céu, a mulher... Aí, caiu. Pronto, perfeito. Reposição vai ajudar muito. Vou pegar. Mais uma batalha, cara. É uma seguida da outra, galera. Eu acho que é uma boa a gente lutar essa batalha aqui. Derrota corajosa? Acho que não, hein? Vamos lá. Vamos acabar com todos os comandantes e vamos destruir o cara. Aê, vamos lá. Eu vou utilizar o Zhang Fei do jeito mais brucutu e badass. Eu vou pra cima. Vou charjar o exército do cara inteiro aqui. O que vai acontecer, vocês já sabem. Eu vou usar o Bramido. O Rugido Ardente, no caso. E eu vou botar todo mundo pra correr desse exército principal aqui. Do exército principal. Não do exército... Vamos lá. Ativa essa merda, cara. Puts, não dá. Tá cheio de... Como é que é o nome? Especialista ali no meio, né? Agora dá, agora dá, agora dá. Pronto. Botei geral pra correr aqui. Botei todo mundo pra correr. Acabei com o exército inimigo aqui com o Rugido. Esse cara, ele é um especialista, esse velho aqui, mano. Não dá pra lutar com ele num duelo não, que ele tem chance de ganhar. Vamos ver se eu mato ele. Acho que eu perco pra ele. Consigo botar pra correr? Ele vai tentar correr, eu vou matar ele. Vamos tentar matar esse velho. Tentar capturar ele, sei lá, alguma coisa. Se a gente capturar esse velho... Derruba no chão, mano. Derruba! Derruba, derruba, mata, derruba, derruba, mata, derruba, mata. Eu só preciso que ele caia no chão. No que cair no chão tá bom pra gente. Ele não pode voltar, esse velho não pode... Boa, caiu. Perfeito. Perfeito. Vou vir pra cá agora com o Zhang Fei. Humilhado, mano. Todo o exército do velho vazou, ó. Todas as pontes. Esse Rugido é simplesmente insano. É a habilidade mais roubada que o jogo pode ter dado pra gente. Os caras tem como passar pela água aqui, né? Sabe que eu confundi essa água aqui com outra parada? Eu confundi como se fosse um lago profundo. Por isso que eu tô aqui. Com essa formação. Senão eu tava com a formação correta. Só que eu tô aqui com a formação correta. Beleza. Será que eu vou ter que lutar contra esses caras aqui? Eu acho que... Eu acho que a gente tá bem aqui. Vamos meter flechada aqui no meio. Olha que escroto, mano. Os caras vão ficar tentando atravessar o rio. Eu odeio isso, cara. Eu vou atacar aqueles merdas ali com o Zhang Fei. Vamos lá. Enquanto os caras ficam tentando atravessar o rio aqui. Vamos chargear aqui. Faz uma muralha de lanças aqui. Vamos. Charge aqui. E o Liu Bei fica parado pra não morrer. Se o Liu Bei morrer, fodeu. Vamos lá. Chamas da... Chamas da Jean Grey. Chamas da Phoenix. Ih, já tá fugindo aqui. Já tão fugindo aqui. Não vou precisar usar, não. Tá, mata aqui. Mata esse dro... Cara... Eu tenho ódio desses malucos. Pronto. Lanceiro, vem pra cá. Conseguimos. Caramba, foi uma batalha... Fácil até no começo ali, né? O rugido do Zhang Fei fez a gente ganhar. Aê! Caramba, cara. Acabamos com o Laguarnision. Eu não sei se eu mato esse cara. Vai embora. Paz? Caguei pra você. Ah lá, os caras fizeram paz. Eu não tô nem aí. Nossa, salpi. Ih, destruíram o velho xixi. Destruíram o xixi, galera. Tá, vamos lá. Vamos lá. Esse exército aqui é só tomar essa região aqui. Delega. Captura. Não se mover. Personagem ferido, Liu Bei. Caramba, vou ser ferido. Droga. Liu Bei vai ficar um turno... Um turno convalescido aqui. Vamos lá. Vamos tomar essa cidade aqui pra gente. Caramba, vitória pírica? Não acredito nisso, cara. Vamos lá. Ainda assim, é uma vitória pírica. Libera a mulher. Ah. 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 O antigo reino do sul. Derrotado. Derrotado por nós. Os maiores guerreiros da China. Derrotada, Xiaoqiao. Acabou, maluco. Pode ir, mulher. É isso, mano. Não há mais... Não há mais um reino do sul, galera. A gente se vê no próximo episódio de Total War Three Kingdoms. O sul é meu. E... Fui!